Não mais se oprimidos seremos Na volta do nosso Senhor A voz esperada ouviremos Ó vinde, dirá o Salvador A vida eterna com glória Teremos por Cristo nos céus Completa será a vitória Ao vermos a face de Deus Não mais perseguidos seremos Na volta do nosso Senhor Deixando este mundo iremos Ao céu, nossa pátria de amor Naquela cidade gloriosa Lugar de eterno esplendor A herança divina preciosa Teremos de Deus criador A volta de Cristo glorioso Será com poder e esplendor Devemos estar revestidos De graça, justiça e amor Iremos então, ó queridos Desfrutar a herança eternal Pois Jesus nos dará a coroa real Glutidoso lar celestial